Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção, o seu árbitro divide, esses que apareceram na tela, mas completando, nós somos árbitros de outras nacionalidades. Toca de cabeça! E é emoção! Mais! Há um chutão lá para o ataque. Teremos três minutos de acréscimo. João Pedro. A pita! Tudo pronto. Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje. Estamos identificando aí os posicionamentos hoje. Subcrição no time do Grêmio. Um chutão para o ataque. Torcedor não gosta. Mais! A entrada do jogador. Camisa 14. Tentou o passe. Tentou a bola tocada. Teremos cinco minutos de acréscimo. 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 Obrigado.